Eu fiz uma postagem aqui na comunidade do canal, no Twitter e no Instagram, pedindo pra você me mandar perguntas, pra eu responder em vídeo. E como sempre, vieram centenas de perguntas, muito obrigado pelo carinho. Eu selecionei algumas, e se eu não respondi a sua, manda de novo, porque eu tentarei fazer esse tipo de vídeo com mais frequência. Porque realmente é algo que você gosta muito, né? Então, como que é você que manda, eu faço. Portanto, vamos começar logo. Então, bora! Kaisen no Juju! Kaisen no Jujutsu 6134. Os videogames lançamentos são baratos comparados com o salário mínimo japonês ou não? Aqui no Japão, não existe de fato um salário mínimo. Tem uma média do que vale uma hora de serviço de uma pessoa, que é pouco mais de mil ienes. Então, o dia de trabalho de um japonês é, em média, 10 mil ienes. Um pouco mais, um pouco menos. Um jogo de lançamento varia entre 5 a 7 mil ienes. Então, o jogo AAA, no lançamento, se paga com 4 a 6 horas de trabalho aqui no Japão. Robson Matos 83. E sui, jogos baseados em filmes de super-heróis, como por exemplo, Spider-Man, fazem sucesso no Japão? Esses filmes fazem sucesso no mundo todo, de modo geral. O diferente é que aqui no Japão, os cinemas não são tomados por produções estrangeiras, como acontece aí no Brasil, por exemplo. Pelo contrário, eles colocam mais salas de filmes japoneses que estrangeiros. Isso o ano todo. Isso torna as produções nacionais japonesas mais populares que as estrangeiras. Afonso Gomes 2139. Quando foi anunciado o remake de Super Mario RPG, como foi sua reação? Pois eu lagrimei de felicidade. Se gostou, conta pra nós como você estapa a estreia do game. Eu vou confessar, eu só joguei Super Mario RPG nos emuladores. E te falo que me arrependo de não ter jogado na época. Ou talvez não. Pois eu não saberia jogar e não apreciaria de fato como deveria. Quando foi anunciado esse remake, eu realmente fiquei empolgado. Tanto que vai ter vídeo aqui no canal da mídia física no lançamento. Se tudo der certo, né Nintendo? Ajuda aí. Maurício Tavares, arquiteto. E Sui, a minha pergunta que eu faço é o seguinte. Como anda o mercado de jogos em mídia física no Japão? Está decaindo para a mídia digital que nem no ocidente? Ou ainda resiste bravamente? Aqui no Japão é um dos poucos lugares no planeta que o antigo e a novidade convivem de forma tão harmônica. De um lado você tem construções mega tecnológicas, com tudo automatizado. E no outro, castelos antigos totalmente preservados, de séculos de existência. O mesmo acontece com os aparelhos e as mídias. Aqui tem aparelhos de fita cassete novos para vender nas lojas. CDs e DVDs são comercializados em qualquer loja de departamentos. Inclusive nos carros, é extremamente comum ter leitor de DVD e CD. Fora o fax. Toda empresa usa fax aqui. Dito isso, é claro que as mídias físicas resistem por aqui. Toda loja de games tem corredores de jogos em mídia física para vender. Principalmente porque há um comércio desses jogos usados também. Só que evidentemente, há muitos anos, a mídia digital é mais consumida entre nós gamers. Isso no mundo todo, é claro. O que eu acho que provavelmente vai acontecer, é que aqui no Japão, será um dos últimos, ou se não o último, país a realmente descartar a mídia física. Quando isso vier a acontecer. Rares, parabéns e sui pelo canal. Assisto todos os seus vídeos. Valeu, obrigado, hein? Fala pra gente como está sendo o lançamento de Street Fighter 6 e Mortal Kombat 1 aí no Japão. Abraços. Street Fighter 6, como qualquer Street Fighter lançado por aqui, é um evento. Revistas de videogame colocam o jogo na capa. Até revistas que não são específicas de games, como entretenimento ou tecnologia, estampam imagens do jogo. E muitas revistas especiais falando de Street Fighter, aparecem por causa do jogo. A Capcom compra horários na TV, e passam programas com cosplay, e cos pobre também, dos personagens. Infelizmente, não dá pra mostrar essas imagens por aqui. Porque a TV japonesa veta tudo. Sim, eu já tentei. Agora, Mortal Kombat 1 é diferente. Apesar de ter sido lançado aqui normalmente, não houve nada de divulgação que eu tenha visto. Nem mesmo posta em algum ponto de venda. Pode ser que até tenha em algum lugar. Mas eu, particularmente, não vi nada. Nem nas revistas, nem nas lojas. Agora, tiveram várias perguntas sobre o mesmo tema. Eu selecionei duas perguntas. Então, se você fez uma pergunta parecida, se sinta representado. Alexandre Vieira, 9770. Olá, Isui. Você notou em qual ano, aproximadamente, o mercado retro gamer começou a ter preços mais caros nos consoles, jogos e acessórios no Japão? E isso está relacionado ao interesse em jogos antigos no Ocidente, que cresceu nos últimos anos? E os japoneses continuam não dando atenção para o mercado retro gamer? Abraço. RonaldoWagner8544 Olá, Isui. Adoro seus vídeos, você é fera. Isui, uma pergunta. Aqui no Brasil, a gente tem a sensação que os jogos e os consoles estão cada vez mais caros. Você tem essa percepção aí no Japão com os preços dos games? O preço dos jogos, consoles e acessórios de games aumentou sim aqui no Japão. Nesses seis anos que eu moro aqui, eu vejo bastante diferença. E os motivos, realmente, eu acho que o Alexandre está certo. O interesse do Ocidente acaba influenciando. E você que está aí no Brasil consegue comprovar isso. Vê que nos locais de venda em eventos ou lojas especializadas, jogos da quarta e quinta geração, geralmente são japoneses. Então, esses jogos vieram daqui, né? E realmente, o público japa não liga muito, ou não liga tanto quanto nós. Só que se soma que esses produtos não são mais fabricados. E os que são, não são mais da época. São reproduções de hoje. E aí, se o interesse continua o mesmo, mas o número de unidades disponíveis para o comércio vai diminuindo, os preços aumentam. O único modo dos preços abaixarem é que as pessoas não tenham mais interesses nesses produtos. E a gente vê que não é isso que vem acontecendo, né? Mais uma vez, duas perguntas que têm mais ou menos o mesmo conceito. E eu tenho certeza que tiveram outras também. Então, também se sinta representado. E, Bru Pereira e Sui, qual o jogo da sua vida? Aquele que te fez ficar apaixonado pelos games. Abraço e sucesso. E o Alan Michel, você tem algum jogo ritual? Jogo o qual joga até o fim, pelo menos uma vez por ano? Isso não tenho o que pensar. Alex Kidd em Miracle World do Master System. Inclusive, foi um dos primeiros jogos que eu quis realmente comprar aqui no Japão. Esse game é várias vezes primeiro na minha vida. É o primeiro jogo meu, de fato. O primeiro jogo que eu zerei. E meu jogo favorito. E todo ano, eu pego ele para jogar pelo menos uma vez. Tenho um carinho muito grande por aquele orelhudo. Rodrigo Ferreira. Eu estava vendo os vídeos mais antigos do canal. E vi que ele existia antes de você ir para o Japão. Como surgiu a ideia de criar o canal. E como foi todo o processo de mudança e começo da coleção em outro lado do globo. E como foi todo o processo de mudança e começo da coleção aí do outro lado do globo. O canal surgiu da vontade de querer falar de games. Eu não sabia como. Mas queria compartilhar experiências que eu tive. Depois eu comecei a pesquisar sobre esse universo que nós somos apaixonados. E quis contar as histórias sobre os bastidores dessas empresas, pessoas, jogos, consoles. Pois o jogo, o videogame, não é só o produto final. Tem todo um conjunto de acontecimentos que deram como resultado o que a gente conhece. Seja um sucesso absoluto ou um fracasso total. E foi contando as histórias dos bastidores da indústria que eu achei o meu norte. Eu não tinha quase nada no Brasil. O que eu tinha, eu trouxe. Que foi um Playstation 3. Que é extremamente importante. Já contei a história aqui no canal. E um Playstation 4. Eu nunca pude ter dois consoles de videogames ao mesmo tempo. Sempre tive que vender um para conseguir comprar outro. Como a grande maioria das pessoas no Brasil. É né? Você tá ligado? O videogame do Brasil é quase um luxo. Bom, por hoje é isso. Mas deixa aí nos comentários mais perguntas que você queira que eu responda nos próximos vídeos. Quem sabe eu não seleciono a sua questão. Ah, e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.